Olá, bom dia, tudo bem? Nós somos da família Salonski, produzimos soja, milho, trigo. Somos cooperado da Coamo e trabalhamos com em torno aí de 600 a 650 alqueires de lavoura e a nossa produção principal é soja. Esse ano está indo muito bem, as chuvas foram boas e o desenvolvimento das lavouras está muito bom, prometendo uma grande safra e acreditamos que vai dar tudo certo e teremos um bom resultado esse ano. As lavouras, pela aparência atual, em torno aí de 170, 180 sacos, média, média da fazenda toda.